A Secretaria Estadual de Saúde está planejando o dia D, multivacinação contra a gripe e também Covid-19. Silvano Brito tem todas as informações. Pois é, Cid, o Secretário de Saúde falou a respeito então dessa possibilidade de vacinação, tanto para a gripe quanto para a Covid-19, um dia D da vacinação, e depende agora do recebimento de vacinas para fazer esse agendamento. Eu quero nos próximos dias anunciar um grande dia D de vacinação no estado do Paraná, porque é um problema grave não só do ponto de vista da dose de reforço da Covid, como também quando falamos da dose das crianças de 5 a 11 anos, cuja cobertura está bem aquém do que nós desejamos, e principalmente do impacto na tradicional carteira de vacinação. Nós estamos com índices muito abaixos. O índice nacional hoje dos estados de cobertura da carteira vacinal é em torno de 46%, 47%. Nosso do Paraná é 69%, muito distante dos 90% almejados da cobertura vacinal. Sem isso, nós abrimos brecha, nós abrimos espaço para doenças tidas como erradicadas estarem voltando. É sarampo, é cachumba, é varíola, etc, etc. Então, a vacinação ainda é uma coisa essencial nesse processo. Nós chegamos até aqui com um quadro recrudescente de óbitos de Covid graças à vacinação. Então, nós temos que, mais uma vez, sensibilizarmos a população e disponibilizarmos para a população a vacina. Durante essa visita à Londrina, o secretário de Saúde do estado do Paraná também anunciou a ampliação de 107 leitos prioritários, que seriam aí para atender diversas doenças, além da Covid e outros problemas respiratórios também, 64 de UTI e 44 de enfermaria. Isso para as macro-regiões Norte, Leste e Oeste. Mas a 17ª regional ainda não foi contemplada, vai ficar para uma próxima etapa. Nós estamos ampliando, neste primeiro momento, 107 leitos, leitos de UTI, que são 64 leitos de UTI e são 43 leitos de enfermaria. E qual foi o nosso critério? Exatamente o critério de espera pelo leito das regiões do estado do Paraná, onde esse problema estava mais crítico. Então, nessa primeira etapa, já são 107 leitos a mais. Reforço. Isso fruto da sazonalidade dessa época do ano que estamos vivendo, das baixas temperaturas, junto com a questão da sobrecarga do atendimento infantil, também muito acometido pela sazonalidade do clima. Então, essa medida já tomamos ontem. Hoje já começaram a ser abertos esses leitos que eu anunciei. E no decorrer da próxima semana, eles já estarão todos efetivados. Lembrando que a vacinação, a campanha contra a gripe e contra o sarampo, foi ampliada, essa campanha, pela baixa procura. Só para você ter uma ideia, de 44% da cobertura vacinal da gripe e apenas 31,3% da vacina contra o sarampo. Então, por conta disso, a vacinação, a campanha para essas duas vacinas, foi ampliada até o dia 24 de junho.